Ele tocou com os Titãs, gravou mais de 10 álbuns e 3 DVDs com a banda Aira. Com mais de 30 anos de experiência na batera, hoje eu vou falar com ele, André Jung. Fala galera, bem vindos a mais uma entrevista do canal Monster Batera. Eu estou aqui com nada menos do que André Jung, um dos bateristas mais bem conceituados no Brasil. Você deve conhecer mais de 30 anos de batera, usou com o Kuira, Titãs, enfim. Galera, inclusive vou até contar uma coisa engraçada que eu estava comentando com ele aqui. Eu tenho uma revista em casa da antiga batera de percussão que estava ali na capa, assim, né? Com uma tradicional grip e tal. Eu estava comentando com ele que eu chegava a ter medo de abrir a revista. O cara estava até imponente, assim, na capa da revista. Fantástica. Bom, galera, vou aqui começar aqui com o André. André, para a galera de casa que, assim como eu tinha comentado na entrevista do Duda, é difícil não conhecer uma batera que tem tantos anos de referência no mercado. Mas para a galera que ainda não conhece o seu trabalho, conta um pouquinho para a gente. Bom, comecei a tocar bateria um pouco antes da gravação do primeiro disco dos Titãs. Na verdade, eu comecei a estudar música por outros instrumentos e aí fui tocar percussão, porque a primeira banda que me chamou de amigos ainda na escola era uma banda que precisava de um percussionista. E aí eu comecei a curtir tocar percussão, vendi os outros instrumentos que eu tinha, comprei mais percussão, comecei a estudar série de percussão com o Dinho Gonçalves, com o John Butler, John Balder, perdão, e com o Zé Eduardo Nazari. E depois comprei uma bateria porque eu achava que era importante na formação de um percussionista, mas eu ia na carreira de ser percussionista. Quando os Titãs me chamaram, eu tinha tocado justamente percussão com várias formações lá dos artistas que compunham os Titãs, antes o Trio Mamão, que era o Branco, o Marcelo, o Marcelo Fromer e o Veloto, tinha tocado com o Paulo Miklos e o Lani Gordon, a gente fez um mês de temporada no Lira Paulistana, que era um teatro muito importante aqui em São Paulo, e outros lá dos Titãs. Aí comecei a tocar a bateria, com um ano e pouco que eu tocava a bateria, já foi a gravação do primeiro álbum dos Titãs, um álbum que eu gravei inteiro com clique, um desafio, mas eu tinha um metrônomo que era tec, 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 tec. E depois que a gente acertou os andamentos de todas as músicas, eu ensaiava sozinho, botava o microfone nele, peazinho, botava o microfone e tocava em casa, e gravei o primeiro disco com clique, que era um negócio até meio... que não era comum nessa época. Hoje em dia é muito comum, porque a gente vai pro palco com coisas pré-gravadas e tal, então o clique passou a ser uma referência muito importante pra qualquer baterista atual. Mas naquela época, estamos falando de 83, não era muito comum gravar com clique, mas eu fiz esse primeiro álbum já com clique, até enchi bastante de percussão, porque a minha bateria era muito básica e eu queria dar colorido e tal, e percussão tinha mais experiência, então gravei bastante percussão naquele disco. Daí fui pro Ira, com o Ira gravei 13 álbuns, 3 DVDs, mas, de uma certa forma, meu estilo de bateria foi se consolidar naqueles anos do Ira, e era uma coisa bastante autodidata, na verdade, porque o rock dos anos 80 tinha uma influência muito forte dos conceitos do punk rock, um deles era do it yourself, faça você mesmo, era importante você não ser acadêmico na maneira de você tocar, você tinha que descobrir um estilo e manifestar esse estilo, tanto na banda quanto no jeito de tocar de cada músico, né? Uma coisa da atitude punk, assim. É, então, de uma certa forma, eu abandonei aquilo que eu tinha aprendido com o John Baldr, com o Zé Nazário, e fui segurar a baqueta quase como se eu tocasse taiko, né? Aqueles tambores japoneses que usam o braço, o cara toca assim, né? Era assim que eu desenvolvi um jeito de tocar bateria. Nessa época eu fui fazer aula de tênis também, então, todos os conceitos de movimento do tênis, que é todo um movimento que começa lá atrás e tudo tem que fazer, eu queria passar isso pra bateria pra conseguir pressão, potência, volume, né? Minha cabeça foi muito por aí. Não é exatamente o que eu recomendo pra nenhum baterista. Hoje em dia, desde que eu deixei o IRA, minha busca passou a ser justamente de recuperar a técnica, porque até fui fazer trabalhos com latino, com outras características que exigiam mais síncopas, mais coordenação, clave no pé, clave na mão, e você casca na outra mão, um tipo de colocação que exige uma técnica mais apurada, você explorar rebote. E tudo isso me fez voltar no tempo pra realmente tocar com técnica, e vou confessar que é uma luta muito difícil, quando você cria um procedimento muscular, você desfazer e criar outro, né? Porque, na verdade, quando você toca com muita pancada, você tira a pinça, porque, por natureza, se você bate com muita força, você não pode estar segurando na pinça, senão o rebote mesmo da pancada vai acabar machucando sua mão, seus dedos. Então, normalmente, o músico que toca com muita pancada, na hora da pancada, ele está soltando a baqueta, porque ele já fez, é a velocidade que vem o movimento, é que vai dar, o impacto vai dar força, mas na hora do impacto, você não pode estar com a mão firme. E já quando você quer tocar usando o rebote, a técnica de uma maneira correta, você não pode largar a pinça. A pinça é o teu stay. Eu tenho um aluninho, garoto, tem 11 anos, desde que eu comecei a dar aula para ele, eu falo, imagina que você é um caranguejo, e você pegou a baqueta. Você é um caranguejo e é ali. Você não pode largar aquilo. E, a partir dali, você vai colocar os dedos e vai usar, explorar o rebote. É um pouco isso aí. E olha que esse macetezinho incrível aqui, pessoal, vocês gravaram de ouvir. Esse macete não dá para fazer só para a criança, não. Tem muito marmonge aí que solta bastante, né? Isso. Para utilizar esse conceito. É isso aí, perfeito. André, é o seguinte, eu tenho falado bastante, né, como você também dá aula de batera, eu tenho falado bastante para o pessoal na questão da importância da teoria musical aplicada na batera para o pessoal começar a estudar, começar a aplicar esse conceito, principalmente para sair um pouco daquele quadradinho 4x4 que a gente fica quando a gente só toca de ouvido e tudo mais. Qual a sua opinião sobre a teoria musical para o batera, a importância disso? Olha, eu acho que é fundamental, porque a bateria é um instrumento com muitos recursos melódicos e recursos harmônicos. Eu digo, eu costumo dizer assim, o prato é a harmonia na bateria e os tambores são a melodia na bateria, né? E você vai fazer essa combinação, você vai aprender a explorar isso dentro de um arranjo a partir do momento que você tem uma compreensão de como é que um arranjo se organiza, como é que ele se desenvolve e a teoria musical te dá exatamente esse fundamento do desenvolvimento de um arranjo desde a teoria harmônica, né, dominante, subdominante, tônica, essa coisa toda que faz uma cadência harmônica, você entender isso, e mesmo a leitura de música, porque o que existe de material escrito para a bateria, para todos os instrumentos, é uma coisa fantástica. E quando você não aprende a ler, você está sem ter oportunidade de mergulhar nesse mundo, conhecer, e isso é, vamos dizer, não é que impeça uma carreira de um músico não ter a leitura, mas ele, de uma certa forma, fica excluído da oportunidade de conhecer muita coisa que foi criada, já maravilhosa, mesmo os métodos, né, os exercícios todos que os métodos proporcionam, exigem que você tenha um conhecimento de leitura. Com certeza. André, e uma coisa interessante, né, que inclusive eu tenho perguntado bastante para o pessoal enquanto eu estou entrevistando, que é realmente um assunto polêmico relacionado à técnica, você tinha falado realmente da parte técnica, que voltou a estudar, etc., e a relação disso com músicas, stick tricks, enfim, visuais na bateria. Isso é muito polêmico, porque muita gente quando ela fala, pô, isso aí não é legal, isso é circo demais, tudo bem que tudo dentro de um bom senso, né, usar demais também é realmente muito circo. Mas qual é a sua opinião sobre essa questão do pessoal utilizar esse conceito, usar bastante chops na bateria hoje em dia que está sendo muito procurado? Bom, eu acho assim, que você tem que ter o bom gosto de saber o momento de usar um trick na bateria, né, que isso tenha um significado interessante, você quer chamar a atenção para um determinado movimento, uma parte na música, e você reforça isso com a imagem, você dá um sabor visual para o que você está fazendo. Mas se você usar demais, você enjoa, isso é um tempero. Então é aquela coisa, é que nem você botar sal demais vai estragar a comida, se você botar pimenta demais, e você estraga a comida. Isso é um detalhe que você tem que fazer com bom gosto. Eu acho que o bom gosto a gente adquire por conhecimento, por ouvir bastante música, por se informar bastante. Aí você cria um lastro de informação que vai te dar capacidade de selecionar e aí aplicar as coisas que você aprende de uma forma elegante. Com certeza. E só para a gente finalizar aqui, André, uma dica sua de repente um aquecimento, alguma coisa principalmente relacionada à técnica de bom que por enquanto é o que a gente está abordando. Eu vou dar uma dica que eu acho muito simples e eu acho que é básica. É aquela coisa de você revezar os assentos, né? Então você vai fazer um rolo de um, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t é seco. Tava a dinâmica. Você vai revezando o assento, você está forçando a mão esquerda a estar acompanhando a direita na musicalidade. Depois você vai usar esses assentos da forma que você encontrar. Mas é nos assentos que você faz a bateria cantar todos os rudimentos usados da maneira básica eles ficam mecânicos quando você coloca os acentos aí vem a música e a vida, né? cria todo um bom centro por trás deles bom pessoal, esse é o André Jung André, obrigado mais uma vez por ter esse vídeo a gente do canal Mocer Batera valeu, prazer fico muito feliz de canais de bateria estarem cada vez mais presentes acho que o trabalho que você está fazendo de integrar conhecimentos de percussão rudimentar a bateria eu acho que é uma fusão fantástica e você está fazendo obrigado, André valeu galera, é isso aí fala aí Batera incrível a entrevista com o André Jung, né? passou macetes incríveis aqueles sobre as pinças, eu particularmente achei fantástico bom, e se você está gostando dos vídeos das entrevistas, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e de compartilhar principalmente comentar adora saber a sua opinião sobre o material que a gente está soltando aqui no canal e pra você que está começando a tocar bateria agora eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link pra você ter acesso a 3 dicas matadoras em vídeo sobre como começar a tocar bateria da forma correta aprendendo a como segurar as baquetas técnica matched grip técnica traditional grip aprendendo a como conduzir seus estudos e também aprendendo a como aplicar os primeiros exercícios pra refinar sua técnica certo? e pra você que já toca bateria já conhece bem do instrumento eu estou deixando aqui um segundo link pra intermediários pra você aprender a aprimorar o seu rulo duplo com o exercício que eu mesmo utilizo no meu warm-up pra você melhorar a sua técnica de rulo de paradidos e paradididos e pra aprender a aplicar visuais em cima de rudimentos com backstick que é um visual incrível que todo mundo gosta de ver bom pessoal, então é isso espero que você tenha gostado da entrevista com o André Jung baterista incrível certo? e não se esqueça, se você está gostando dos vídeos não deixe de se inscrever no canal de curtir, de comentar e de compartilhar curta a nossa fanpage no facebook facebook.com.br e acesse também o blog monsterbatera.com.br espalha a palavra tamo junto batera e aí 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 e aí